Olá, pessoal, sejam bem-vindos à 14ª rodada de análise da pesquisa BTG-FSB. Eu sou Amanda Klein, jornalista especializada em política. Tenho a honra de contar ao meu lado hoje com a Sila Schumann, que é sócia e vice-presidente do Instituto Ideia. Boa vinda, bem-vinda, Sila. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Eu brinquei com a Sila, que é a primeira vez que presencialmente eu tenho alguém ao meu lado e ainda uma mulher. Então, duplamente agradável. E, claro, nosso convidado de todas as rodadas, convidado não, porque ele é o mestre das pesquisas, é o responsável pelas pesquisas, Marcelo Tokarski, que é sócio-diretor da FSB. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Amanda, oi, Sila. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater aí a penúltima pesquisa antes do primeiro turno. Penúltima, quer dizer que estamos chegando perto. Apenas duas semanas, a última será na segunda-feira. Eu estou convencendo o Marcelo a fazer mais uma rodada até sexta, sábado, para a gente ter um termômetro ainda mais acurado da vontade do eleitor. Mas essa pesquisa já traz novidades importantes. Marcelo, eu já vou aqui antecipar para o nosso telespectador e internauta. No primeiro turno de voto estimulado, o Lula cresce três pontos da semana passada para essa. Vai de 41 a 44. E por que eu uso a palavra cresce? Porque é fora da margem de erro. A margem de erro são dois pontos para cima ou para baixo. Então, a gente usa essa palavra cresce, porque ele foi de 41 a 44. E o Bolsonaro continua absolutamente estável com os mesmos 35%. No segundo turno, está tudo mais ou menos igual. Acho que cada um aumenta um pontinho, então oscila positivamente. Marcelo, eu queria que você me dissesse de onde vem esse crescimento do Lula. O que isso pode indicar, o que isso pode apontar para o primeiro turno? Então, Amanda, a principal novidade dessa pesquisa é uma certa movimentação entre eleitores que estavam com candidatos da chamada terceira via, acho que esse termo perdeu até um pouco de sentido já, mas enfim, com os demais candidatos que não, Lula e Bolsonaro, e que aparentemente foram esses eleitores hoje que parte deles acabou migrando para a candidatura do ex-presidente Lula. Como você falou, o Lula, ele cresceu três pontos, tanto no espontâneo quanto no estimulado. No espontâneo ele foi de 39 para 42, Bolsonaro oscilou de 33 para 34, ficou uma diferença de oito pontos no espontâneo. Eu estou chamando aqui a atenção para o voto espontâneo, porque enfim, daqui a duas semanas, na urna eletrônica, o eleitor não tem ali uma relação de candidatos para ele escolher a foto ou o nome de cada urna. O voto no dia dois é espontâneo. Mas o mesmo fenômeno se deu na estimulada. Como você falou, o Lula foi de 41 para 44, na verdade voltou ao patamar que ele tinha ali em meados de agosto, e o Bolsonaro ficou estável em 35%. E o que gerou esse crescimento do Lula? Gerou em função de alguns eleitores que aparentemente, pelo menos por enquanto, indicaram uma certa desistência de votar em candidatos de terceira via, os quais eles estavam escolhendo antes. Vamos lembrar que nas últimas três semanas, a soma dos candidatos de terceira via foi crescendo, ela estava em 11, foi para 13, foi para 15, chegou a 19 pontos do eleitorado total na semana passada. Ou seja, Ciro, Simone e os demais candidatos tinham todos 19% dos eleitores. Passada essa última semana, essa terceira via encolheu para 14%. Ciro oscilou no limite da margem de erro, para baixo, mas enfim, foi de 9 para 7, a Simone foi de 7 para 5, e os demais candidatos ali que tinham os menores, vamos chamar assim, tinham 3% do eleitorado, agora tem 2%. E aí esses 5 pontos percentuais aí que a terceira via acabou encolhendo, eles foram 3%, 3 pontos percentuais migraram para o candidato Lula e outros dois ficaram ali, fizeram um pit stop, então, entre os indecisos, o volume de indecisos, que é baixo em pesquisa telefônica, cresceu de 1 para 3 e o Bolsonaro ficou estável. Com isso, a soma ali do Lula, na comparação com a soma de todos os outros candidatos, gerou um voto válido hoje de 47%, ainda distante de uma possibilidade aí de vitória em primeiro turno, eu acho que a tendência continua sendo de a gente ter uma disputa em segundo turno. Agora, o que a gente vai ter que observar é se esse primeiro movimento de um possível voto útil, que essa pesquisa identificou nesse final de semana, e vamos lembrar que é no final de semana que as pessoas se reúnem, que saem com os amigos, que têm os almoços de família, enfim, e é o penúltimo final de semana antes do dia da eleição, as pessoas estão discutindo muito essa questão, as campanhas têm intensificado muito esse debate sobre a possibilidade ou não de voto útil, a gente tem sempre o cuidado de falar sobre isso, porque ninguém aqui quer estimular ou não, a gente está só fazendo um diagnóstico. O que parece ter acontecido é isso, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas duas semanas, se essa tendência, se isso pode virar uma tendência, porque na verdade ainda não é uma tendência, então se isso pode virar uma tendência e o Lula continuar crescendo ou não, se foi o movimento e todos os eleitores ali que em princípio poderiam fazer uma decisão de mudar o seu voto, já fizeram essa opção. embora a pesquisa mostre para a gente que a gente ainda tem 18% do eleitorado que diz, olha, eu voto em candidato A, B, C, ou até vou anular meu voto, mas pode ser que eu mude de ideia até o dia da eleição. E a gente ainda tem metade dos eleitores de Simone Tebbit e um pouco mais da metade dos eleitores do Ciro, 56%, que dizem que podem mudar de voto até o dia da eleição. Ou seja, se a gente fizer aqui uma conta de padaria, Simone tem cinco, metade vai dar dois e meio, e o Ciro tem 56%, pouco mais da metade daqueles sete, vai dar ali algo próximo de 4% do eleitorado. Então só na mão desses dois candidatos a gente tem pouco mais de 6% do eleitorado que diz que pode mudar de decisão, né? E pode acabar alterando a sua decisão de voto até o dia da eleição. A gente vai ter que acompanhar muito isso, lembrando, eu gosto sempre de lembrar isso aqui, que em 2018, o Geraldo Alckmin, a uma semana da eleição tinha entre 10% e 11% das intenções de voto, na sexta-feira, véspera da eleição, tinha ali ao redor de 8%, 7%, a depender da pesquisa, terminou na urna com pouco mais de 3% dos votos. Naquela ocasião houve uma migração forte de última hora, e é quando o voto útil costuma se dar, é mais na última hora mesmo, o eleitor do Alckmin acabou migrando para o Bolsonaro, que cresceu na reta final e ainda assim não conseguiu vencer a eleição de 2018 no primeiro turno. Agora parece ter sido iniciado um movimento, que não dá para falar em tendência, mas em prol do ex-presidente Lula a gente vai ter que ver como é que isso vai se comportar ao longo dos próximos dias, Amanda. Pois é, e você lembra um cenário, em 2018 também o Ciro, hoje ele pode ser vítima desse voto útil, mas em 2018 ele pediu esse voto, tanto que ele terminou acho que com 12,7%, quase 13%, dessa vez deve sair, a não ser que aconteça algo muito diferente daqui até o dia da votação do primeiro turno, menor do que saiu em 2018. Dessa ponderação, explanação toda que o Marcelo fez, Sila, você acha que desse 6%, essa conta de padaria, como ele chamou, que ele fez agora de eleitores que possivelmente poderiam mudar de candidato, serão suficientes para formar essa onda, para que Lula tenha possivelmente uma vitória em primeiro turno? Olha, estatisticamente é difícil você, nesse momento, afirmar alguma coisa, principalmente sobre o voto da Simone, ela tem um número ali que é bastante pequeno, eu diria, para você poder fazer afirmações. Com relação ao voto do Ciro, a gente vê de fato que o voto do Ciro é mais volátil, se você fizer essas comparações. Agora, eu vejo, por outro lado, o eleitor do Ciro, até aqui, bastante confortável, por isso eu acredito mais numa eleição de segundo turno, apesar do esforço todo, a campanha do Lula está fazendo um esforço muito grande para o voto útil de primeiro turno, eu queria chamar a atenção para um problema de frustração que pode haver, você fazer um esforço muito grande, campanhas que fazem esforços muito grandes, parecem derrotadas quando vão para o segundo turno, se você tem uma expectativa de que acabe no primeiro turno, mas também não vejo o que a campanha do Lula possa fazer de diferente, já que os números se mexem muito pouco nessa eleição. Você tem uma eleição, vamos lembrar aqui, você tem uma eleição de dois candidatos muito conhecidos, muito rejeitados, e os outros ali. Então, Ciro, eu concordo com você, que não é uma campanha favorável a ele, até porque ele tem mudado um pouco de discurso, um pouco não, bastante de discurso nesse ciclo, mas o espaço dele era o espaço tradicionalmente igual ao do Lula, um espaço vermelho, um espaço progressista. Agora, a dificuldade que eu vejo para o Bolsonaro é no segundo turno mesmo, quer dizer, independente não, mas ele teria que arrancar agora no primeiro turno para ele poder ter um resultado mais favorável no segundo turno, visto que o mercado de votos no segundo turno, ele é de oposição, a gente não pode esquecer que essa é uma campanha de reeleição. Quem está em julgamento é o Bolsonaro, a campanha não é sobre o Lula, a campanha é sobre o governo Bolsonaro, se a gente quer ou não, se o eleitor quer ou não, um segundo mandato de Bolsonaro. E nisso ele está com muita dificuldade, porque o não merece continuar dele, continua ali na faixa dos 50%, que é muito alto para alguém que vai à reeleição, e ele não tem conseguido durante a campanha, como todos os incumbentes melhoram. Se você for olhar as campanhas de governadores, esse ciclo, aliás, está sendo muito favorável para os governadores, a gente vai ter um nível de reeleição bastante alto. É o contrário de 2018. Exatamente, é o contrário de 2018, porque os governadores estão bem avaliados, eles estão melhorando a sua avaliação durante a campanha, não é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Então, acho que ele vai ter, se continuar assim, uma dificuldade maior no segundo turno. Se você for olhar, por exemplo, 2014, quando o Aécio passou ali para o segundo turno, ele cresce em cima dos votos da Marina, porque o voto disponível era um voto de oposição ao governo que era Dilma. Agora, o Bolsonaro é governo. Então, você tem disponível um voto de oposição, que pode ser esse voto aí, que o Marcelo falou que está indo para o Lula, porque é um voto de oposição. E diferente de 2018, com o que aconteceu com Alckmin, que aí sim a gente chama de voto útil, que é quando o eleitor, ele não quer que um candidato ganhe, então ele vota já no primeiro turno para o candidato que terá a maior possibilidade de vencer aquele outro candidato. Então, isso aconteceu com 2014, quando Marina não foi, foi a Aécio, porque o eleitor viu no Aécio uma possibilidade maior de vitória da Dilma naquele momento, e em 2018, quando o eleitor viu em Bolsonaro uma possibilidade maior de vitória do Haddad do que seria a Alckmin. Então, foram candidaturas que inflaram, e de repente murcharam no final, que foram de Alckmin e de Marina nesse caso. E você coloca uma ótica muito interessante para a gente trabalhar, Sila, que é o caráter que sempre tem, quando o incumbente se encaminha para a reeleição, de plebiscito, de referendo, queremos ou não que esse governo continue. E a rejeição do Bolsonaro segue muito alta, por mais que ele tente trabalhar esses números, talvez se apresentando como figura mais palatável, Marcelo, quero passar a bola para você, traga um pouco para a gente os números do segundo turno, e principalmente da rejeição de Bolsonaro e de Lula nesse filme, o que tem acontecido com a rejeição desses dois candidatos. Lembrando que a campanha bolsonarista tem batido muito no ex-presidente Lula, começou nas redes sociais, isso já foi transposto para as campanhas de rádio e TV, lembrando de todos os casos de corrupção do PT, e mesmo assim, entrando na pauta de costumes, na pauta religiosa, houve um crescimento grande no segmento evangélico, mas mesmo assim, parece que a rejeição de Lula não tem crescido significativamente. Então, Amanda, esse é um ponto super importante da gente observar. Quando a gente olha, primeiro, a rejeição do Lula. Ela sempre esteve ali na casa, nas últimas semanas, na casa de 44%, 45%, mas ela vinha crescendo lentamente. Se a gente for comparar aqui, a partir da pesquisa que a gente divulgou em 15 de agosto, na semana seguinte foi 44%, era 44%, na semana seguinte 44%, e aí começou a subir lenta, gradualmente, mas de maneira constante. Foi a 45%, foi a 46%, foi a 47% na semana passada, e agora interrompeu essa tendência de alta, voltou para 45%. É uma variação dentro da margem de erro, mas também natural. Se tem mais gente disposta a votar no candidato, ele cresce sua intenção de voto, é natural que a rejeição dele diminua. Já de Bolsonaro, desde a aprovação da PEC, desde a primeira redução do preço dos combustíveis, lá entre o final de julho e a primeira semana de agosto, onde a rejeição dele caiu 5 pontos percentuais, estava muito próxima de 60%, e se reacomodou ali no patamar de 55%, ela está, para a gente ter uma ideia aqui, nas últimas 5 semanas, ela esteve na semana passada em 56%, em todas as outras semanas, e nessa atual agora, em 55%. E essa diferença de 10 pontos percentuais de maior rejeição, lembrando que a nossa pesquisa, BTG-FSB, nós testamos a rejeição individualmente, o que a gente chama de nome a nome, o eleitor é questionado, se é o único que votaria, se poderia votar ou se não votaria de jeito nenhum, em cada um dos principais candidatos. Essa diferença é a diferença que, em certa medida, se dá no cenário estimulado de primeiro turno, onde a diferença do Lula hoje é de 9 pontos, e se dá um pouco mais elástica na simulação de segundo turno, onde Lula tem 53%, Bolsonaro tem 39%, 52%, perdão, a 39%, uma diferença de 13 pontos, é um pouquinho maior. E aí, a gente tem que olhar para quais são os segmentos onde o Bolsonaro tem a sua rejeição mais elevada, que é justamente o que vem impedindo que ele saia desse patamar de 35%, que ele está praticamente estacionado há algumas semanas. E aí, quando a gente olha para uma rejeição entre as mulheres, que hoje está na casa de 63%, e está completamente estável, semana passada estava em 62%, na dos jovens, que essa semana foi a 66% de rejeição, nos católicos, 60%, sempre mais alta que a média, na baixa renda, chega a 68% nos eleitores que têm renda familiar de até um salário mínimo, e 66% na faixa de um a dois salários. E no Nordeste, onde é de 68%. Então, essas rejeições altas têm impedido o Bolsonaro de continuar crescendo. E um ponto que a Sila comentou, que eu acho muito importante, é claro, a eleição, como você falou, Amanda, se trata de quase um plebiscito. O governo está bom, e o eleitor vai decidir, então, que o governo deve continuar por mais quatro anos, ou não. A situação não está boa, as pessoas não enxergam no governo alguém que está resolvendo os seus problemas, e por conta disso, o eleitor faz um voto de oposição, como a Sila colocou. Então, eu acho importante só a gente lembrar, por exemplo, lá em 2006, Lula, a essa altura do campeonato, na reta final da campanha, tinha 48% de ótimo e bom, e 18% de ruim e péssimo. A Dilma, em 2014, que foi uma reeleição bem mais apertada, ela tinha, nessa época, também a essa altura da corrida, 39% de ótimo e bom, e tinha 24% de ruim e péssimo. Bolsonaro tem hoje um ótimo e bom, até próximo do que a Dilma tinha, em 2014, de 34%, mas tem um ruim e péssimo de 44%, ou seja, ele tem 20 pontos percentuais, a mais do que a Dilma tinha, de avaliação negativa. Claro que aqui a gente entra, talvez, um pouco no dilema de Tostines, né? A pessoa pode até perceber alguma melhora, mas se ela rejeita o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ela, por consequência, vai acabar dizendo que o governo é ruim, mesmo achando que talvez as coisas na economia estejam melhorando, e etc. Agora, a gente tem visto também que nas últimas semanas, depois de várias melhoras na percepção do eleitorado sobre a questão da economia, a percepção do eleitorado mais ou menos se estagnou, até deu uma leve piorada nessa última semana. E isso também explica essa dificuldade que o Bolsonaro tem de conseguir mais votos, de crescer na intenção de voto. E aí eu chamo a atenção que do primeiro para o segundo turno, Bolsonaro cresce quatro pontos percentuais, ele vai de 35 para 39. O Lula, ele cresce nove pontos percentuais, desculpa, oito pontos percentuais, vai de 44 para 52. Ou seja, esses eleitores que até prefeririam no primeiro turno hoje não votar nem em Lula, nem em Bolsonaro, eles se distribuem no segundo turno hoje numa proporção de dois para um. Dois migram para o Lula, um migra para o Bolsonaro e por isso que o Lula abre uma vantagem ainda maior no segundo turno e uma vantagem que não se altera. O gráfico ali de intenção de voto de segundo turno entre os dois é praticamente uma linha reta, com pequenas oscilações. O Bolsonaro não tem conseguido justamente por essa rejeição bastante estável, onde ele não consegue convencer mais eleitores de que um segundo mandato dele poderia ser uma boa opção na visão dessas pessoas. Amanda? Eu queria fazer uma referência a algo que a Sila já tinha conversado comigo nos bastidores, que é sobre esse pool de votos disponível para o presidente Bolsonaro pescar, principalmente nessa passagem do primeiro e segundo turno, se eventualmente houver, a gente pode, pelo menos hoje, tudo indica que haverá segundo turno, não sei se pode haver uma onda de voto útil, mas só para mencionar um dado aqui, trazer um dado da sua pesquisa, Marcelo, da pesquisa FSB, em que 57% dos eleitores de Ciro Gomes dizem que votarão no Lula no segundo turno, 21% em Bolsonaro, entre os indecisos, 37% migram para Lula no segundo turno, 12% para Bolsonaro, de Tebet é bem mais dividido, 32% para Lula, 28% para Bolsonaro, e nos outros candidatos, os outros nonicos, 26% para Lula, 47% para Bolsonaro, é o único em que o presidente claramente leva uma vantagem. Sila, voltando então para o seu pensamento inicial, sobre esse pool de votos disponível, elabore para a gente um pouco essa perspectiva, quando você diz que não há muito de onde pescar, dê uma dimensão da dificuldade do presidente Bolsonaro, mesmo se ele passar para o segundo turno, a dificuldade que ele terá de vencer essa eleição, principalmente se chegar em segundo lugar, porque aí ele quebrará outro recorde, que nunca desde a redemocratização, o candidato que passou em segundo lugar para o segundo turno, venceu a eleição. Exatamente, esse é um dado importante, e eu queria voltar também um pouco para o que você falou da estratégia mesmo, da campanha de Bolsonaro agora, que é uma estratégia de ataque, então, acreditando muito no antipetismo, em geral, o candidato que vai, desde 1989, desde a redemocratização, que a gente, o brasileiro, tem que decidir se ele quer ou não o PT, sempre o PT está ali na cédula, então, o candidato em oposição ao PT, em geral, ele aglutina esse voto antipetista, o problema de Bolsonaro é que ele precisa ir além do voto antipetista nessa eleição, ele tem que melhorar ele mesmo, e eu acho que é aí que está a dificuldade da sua pergunta, em que ele tem que melhorar a avaliação de governo dele para convencer esse eleitor que está disponível aí, que é pouco eleitor, a gente tem uma decisão de voto muito alta, em torno de 20 pontos mais alta do que a gente já teve em outras eleições, a gente conversou aqui, o Marcelo trouxe aí o voto espontâneo, é muito importante a gente olhar, daqui a pouco a gente começa a olhar votos válidos também, já mais perto da eleição, mas dessa vez o eleitor está muito decidido, então, você tem menos flutuação, inclusive, entre os dois, em geral, a gente gosta de olhar muito mais o espontâneo, por isso que o Marcelo falou, exatamente porque quando você chega na urna não tem uma lista de candidatos, agora, dessa vez, como eles são muito conhecidos e muito rejeitados, você já tem esse nível de decisão, eu, de novo, eu acho bastante puxado, eu diria assim, olhar para os votos de Simone, eu acho puxado porque estatisticamente é difícil olhar cinco pontos para onde é que eles vão, a gente tem que perguntar, faz muito bem de perguntar na pesquisa, mas acho mais difícil de olhar, sendo que o voto de Ciro é um voto, como eu disse antes, pelo próprio perfil dele, embora ele esteja falando dos dois candidatos nessa campanha, igualmente, se colocando como alternativa aos dois, a gente sabe que a formação de voto dele é um voto mais de classe alta, é um voto mais de renda alta, é um voto mais progressista e, portanto, é um voto que tende mais à esquerda, até porque é o próprio partido dele, a trajetória dele, são mais nesse sentido e de votos voláteis esse ano, o que você tem? Você tem classe C que poderia ser conquistado por Bolsonaro. Aquilo de dois a cinco salários mínimos, aquela força de renda. Exatamente, que é um eleitorado que o governo tem tido dificuldade de atender porque é um eleitor, veja, que votou em Dilma em 14, votou em Bolsonaro em 18 e hoje está decepcionado com o governo, então, não é um eleitor que odeia o Bolsonaro, é um eleitor que está desapontado com o governo, não acha que o governo entregou o que ele gostaria. Então, para esse eleitor que está com dificuldade ali em inflação de alimentos, dificuldade no dia a dia, o governo tem tido um desafio maior de entregar, o governo entregou o auxílio, mas o auxílio é olhar para uma classe mais D e E que, tradicionalmente, está com Lula, muito difícil, então, quando você olha na própria pesquisa FSBBTG, você vê que esse eleitorado que está recebendo o auxílio está majoritariamente com Lula. Então, hoje, inclusive, começou a ser paga a segunda parcela do auxílio, eu acho que a gente deve prestar um pouco atenção nessa segunda parcela ainda, porque da outra vez, quando teve o auxílio, lá durante a pandemia, a popularidade do presidente, ela começou a crescer no segundo pagamento, é evidente que hoje você tem enormes diferenças com aquele período, seja eleição, seja inflação, você tem várias outras variáveis, mas, de qualquer forma, acho que é um ponto que ainda dá para se esperar. Eu ainda acredito que o Bolsonaro ainda tem um pouco aonde crescer no final desse primeiro turno. A pergunta é se isso será suficiente, não me parece que vai ser suficiente se ele não arrancar agora no primeiro turno, como outros candidatos que você citou aqui arrancaram nesse final de primeiro turno. Se ele crescer marginalmente ali um pouco e apertar, que eu acho que é o que vai acontecer, exatamente pelo voto antipetista, pela aglutinação do voto antipetista, eu ainda acredito que vai fechar um pouco nessas duas semanas, mas a pergunta é se isso será suficiente no segundo turno e não me parece que será nesse momento. Agora, lembrando que as duas campanhas estão dizendo que vão ganhar no primeiro turno. A campanha de Bolsonaro também diz que vai ganhar no primeiro turno. A gente tem versões conflitantes. O presidente Bolsonaro repetiu hoje em Londres numa entrevista ao SBT que ele vai ganhar com 60% do primeiro turno e se isso não acontecer é porque alguma coisa de errado com o TSE, não é com o voto do eleitor nem nada, é com a conferência de votos ali, novamente, a urna eletrônica, fazendo uma alusão a algum tipo de... A gente tem falado isso há um ano e meio, né? Há um ano e meio até desistiu, recuou um pouco nessa tática, passou para algo mais pragmático que é essa destruição da imagem, essa desconstrução do PT que não tem funcionado muito bem e eu acho que a Cila apontou uma coisa que é verdade, é o Bolsonaro como adversário dele mesmo e é isso que a rejeição aponta, ele tentando desfazer, desconstruir essa imagem ruim que ficou do governo dele para uma parte importante do eleitorado, tanto que tem 43% de ruim e péssimo. Marcelo, eu queria que você nos contasse o que tem acontecido nesses segmentos onde o Bolsonaro ou foi pescar votos ou continua tentando pescar votos, notadamente Sudeste, nessa faixa do eleitorado a Cila já falou isso do Auxílio Brasil, vamos ver que efeito vai ter essa segunda rodada de pagamentos, mas ele está focado no Sudeste, entre os evangélicos e nessa classe média, baixa, de 2 a 5 salários mínimos que votou majoritariamente nele em 2018. Tem havido movimentações importantes ou não nessas faixas que eu mencionei, se tiver mais alguma faixa que você queira lembrar também, por favor. Amanda, a gente tem uma eleição muito estável, inclusive nos segmentos, quando a gente olha o voto feminino, está sempre mais pro Lula do que pro Bolsonaro, o voto masculino, tende uma leve vantagem do Bolsonaro na comparação com o Lula. Quando a gente pega jovens ou eleitores mais velhos, também o Lula tem uma vantagem, o Bolsonaro endurece o jogo nas faixas intermediárias de idade. Se você vai para a escolaridade, o Lula ganha na baixa escolaridade com ampla folga, perde no ensino superior e os dois ficam mais ou menos empatados ali no médio. O que a gente tem visto no ensino médio? O que a gente tem visto é o Bolsonaro parou de crescer entre os evangélicos, nessa rodada, claro que a comparação é o que a Sila coloca até na questão da Tebet, qualquer segmento a margem de erro é sempre maior, então a gente tem que ter sempre cuidado ao olhar, porque às vezes você olha de uma rodada para outra, tem uma variação, pode parecer que alguém cresceu ou que alguém caiu, mas enfim, quando você olha ali ao longo da série histórica, você vê que são oscilações dentro da margem de erro nos segmentos. Mas o Bolsonaro tem uma vantagem considerável de 17 pontos percentuais nos evangélicos, por exemplo, mas é uma vantagem que fica mais ou menos nesse patamar, ela não aumenta. Ele não conseguiu ter a mesma diferença de votos que ele teve em relação ao Haddad, por exemplo, na eleição de 2018. O que tem dificultado o Bolsonaro é a questão da baixa renda, onde, por exemplo, nos eleitores já tem um salário mínimo, ele tem 18% dos votos contra 61% de Lula, e na faixa seguinte de um a dois salários, onde ele tem 21% e o Lula tem 56%. Se a gente passa para os outros extratos da pirâmide de renda, o Bolsonaro ganha de 44% a 34% na chamada classe média e ele inverteu esse jogo com a redução dos combustíveis desde que os combustíveis começaram a baixar de preço, foi onde ele abriu uma vantagem em relação ao Lula e ele tem 20 pontos de vantagem, 51% a 31%, na alta renda, que nós classificamos como a alta renda em pesquisa, que é a renda familiar acima de 5 salários. Agora, a questão do auxílio, eu tenho uma visão parecida com a da Sila, eu acho que ainda pode ter algum efeito e também não dá para dizer que não teve efeito, porque talvez se não fosse o auxílio de 600, o Bolsonaro teria uma desvantagem ainda maior desse público, ele está segurando ali algo ao redor de 20%, um pouco mais, um pouquinho menos, a depender da rodada, mas talvez se não fosse o auxílio de 400 para 600, ele teria ainda menos votos nesse público. E a gente tem que lembrar que a baixa renda, o eleitor que recebe o auxílio Brasil, ele é uma parcela dessa baixa renda, é menos de um terço do que a gente chama de eleitor de baixa renda no Brasil. E esses outros dois terços receberam, uma boa parte deles, acabou recebendo o auxílio emergencial durante a pandemia, vamos lembrar que o auxílio emergencial foi pago para mais de 60 milhões de pessoas, agora o auxílio Brasil está algo entre 20 e 21 milhões de pessoas, ou seja, tem dois terços dessas pessoas que receberam lá no auxílio emergencial, onde a popularidade do governo melhorou, e aí eu concordo com a CIDA, levou dois, três meses para começar a ter um efeito ali na percepção das pessoas sobre a avaliação de governo, e essas pessoas agora não estão recebendo, então por mais que elas tenham emprego, por exemplo, elas podem achar que o governo está ajudando menos na vida delas do que ajudou durante a pandemia, eu estou falando lá de 2020. e a outra coisa que a gente tem que olhar muito são os dois principais colégios eleitorais do país, Nordeste e Sudeste, no Nordeste o Lula vem mantendo uma diferença ao redor de 40 pontos percentuais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com o passar das semanas, uma diferença muito estável e muito consolidada, e essa rodada, pela primeira vez em quatro semanas, o Lula aparece numericamente à frente no Sudeste, é um empate, está dentro da margem de erro, que é maior no segmento do Sudeste, é um 39 a 37, eles nunca saíram desse empate técnico, mas nas últimas três semanas o Bolsonaro vinha aparecendo numericamente na frente, e agora o Lula apareceu numericamente na frente. Em tese, estatisticamente, é o mesmo dado, mas é curioso a gente observar, parece ter havido alguma recuperação do Lula nesse público no Sudeste, ele ampliou um pouco a diferença no Nordeste, e ele reduziu um pouco a vantagem do Bolsonaro também no público evangélico, parece vir daí um pouco o crescimento que o Lula teve nessa última semana, Amanda. A gente sempre olha os dados da FSB, mas é verdade que esse ano eleitoral é tão pródigo em pesquisas que a gente sempre compara com outros levantamentos, isso é natural, a Sila até do Instituto Ideia, vocês estão fazendo levantamentos exatamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai ser importante para ver o termômetro desses dois grandes estados, também trazendo Minas Gerais para esse papo, Sila, pensando mais do ponto de vista político, quem não sabe, a Sila Lenda e o Instituto Ideia tem muita experiência em consultoria, de campanha, análise política, então para imaginar como esses três estados podem ter um papel fundamental, inclusive no segundo turno, imaginando, por exemplo, em Minas Gerais, que o Romeu Zema, que tem uma chance concreta de encerrar a disputa já na primeira rodada, acho que em votos válidos ele continua aí na maioria dos levantamentos bem à frente do Calil, o que impacto isso teria, por exemplo, para a campanha do Bolsonaro, tendo em mente Rio de Janeiro, a mesma coisa, o Tarcísio de Freitas aqui, que tinha conseguido aumentar, mas de repente o Rodrigo Garcia no último data folha despontou, foi o que mais cresceu, acho que cresceu quatro ou cinco pontos e Haddad e Tarcísio apenas oscilaram positivamente na margem de erro, pensando nesses três colégios eleitorais, Sila, que cenário você imagina, como isso pode ajudar ou atrapalhar o cenário nacional? Olha, em primeiro lugar, lembrando que esses três colégios eleitorais foram fundamentais para a vitória do Bolsonaro em 2018, portanto, ele teria que ter um resultado muito bom aqui para, exatamente isso que o Marcelo falou, para ele equilibrar com o Nordeste, que é o outro colégio eleitoral importante, onde o Lula lidera com muita folga, não é o que está acontecendo com o Bolsonaro, agora, olhando para as disputas locais, você tem o Zema ali que cresceu exatamente quando ele se distanciou do Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o Zema foi eleito junto com o Bolsonaro e na pandemia ele se distanciou do Bolsonaro, o Bolsonaro negacionista e ele em favor da vacina, da distribuição da vacina e com isso ele cresceu a aprovação dele, então, ele é o contrário de Bolsonaro, ele é um governador bem avaliado, como lá só tem dois candidatos competitivos, já que o Carlos Viana que é o candidato do Bolsonaro não aconteceu, digamos, o Calil tem crescido, vai crescer, mas é uma eleição de primeiro turno, como você falou, eu não vejo incentivo para o Zema se associar ao Bolsonaro no segundo turno já eleito, porque a campanha dele conta com isso, você não vê, por exemplo, eu não vejo incentivo, ele já é eleito porque é que ele vai, e ainda mais com chance de vitória do Lula, quer dizer, vai comprar briga possivelmente com o presidente eleito para apoiar um presidente em risco de não se reeleger, ele pode até eventualmente dizer que apoia, mas eu não vejo ele se empenhando, eu vejo mais esse cenário se empenhando, então isso foi um problema para o Bolsonaro ficar sem palanque em Minas, não foi por incompetência política do grupo dele, foi por uma realidade ali que eu comentei aqui do Zema ter se distanciado, estar com uma eleição bastante tranquila, não teria por que se associar novamente a Bolsonaro no primeiro turno. Rio de Janeiro, vamos ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, eu acredito mais num favoritismo ali do Cláudio Castro, tem feito uma ótima campanha, inclusive, mas ele tem ali problemas eventualmente com a justiça, então o Rio de Janeiro tem cinco secretários presos, tem um vice-governador que já não pode mais concorrer, tem um outro vice-governador que foi apontado ali que a gente não conhece, então o Rio de Janeiro a gente não tem um quadro claro do que pode acontecer, mas eu diria que num segundo turno Cláudio Castro conseguindo ser candidato, como eu falei, porque acho que eu tenho um pouco essa dúvida no Rio de Janeiro, ele também está dissociado de Bolsonaro, ele é um governador bolsonarista, mas acho que a gente tem que olhar na maioria dos estados, os candidatos bem bolsonaristas não tem colocado Bolsonaro na televisão, não tem colocado Bolsonaro em sua campanha, exatamente, enfim, por essa realidade. e é justamente o contrário de 2018, quando muitos desses candidatos se elegeram na onda bolsonarista, a gente teve o voto Bolsonaro em São Paulo, Romeu Zema também navegou nessa onda bolsonarista no Amazonas, em Rondônia, quer dizer, só em Rondônia, eu acho que o candidato cola a imagem no Bolsonaro, porque ele é franco favorito no estado, mas em outros estados é bem como você disse, eles têm tentado se dissociar, agora em São Paulo não, em São Paulo o Tarcísio ainda precisa do Bolsonaro, pelo menos até certo ponto para garantir um segundo turno. Então, o Tarcísio, só antes de entrar no Tarcísio, eu só queria lembrar que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive, por causa da pandemia, os governadores, agora nos Estados Unidos, o Trump, ele ficou em conflito com os governadores democratas, não com todos, aqui eu diria que o Bolsonaro ficou em conflito com todos os governadores na pandemia, e até recentemente, até na briga do SMS, da gasolina, tudo isso. nos Estados Unidos, os governadores democratas acabaram se elegendo, acabaram ficando bem de popularidade, então, acho que dá para a gente fazer aí um paralelo. Agora, vindo para São Paulo, eu vejo a campanha do Tarcísio nessa reta final se associando totalmente ao Bolsonaro, acho que é um risco do ponto de vista estratégico, não é? Porque ele tem aumentado a rejeição dele com isso. E no segundo turno, se ele passar, talvez tenha que fazer um pouco o caminho inverso, não se associar tanto para conseguir os votos do Rodrigo, imaginando, não sei. Eu vejo as campanhas de Tarcísio e de Haddad construídas muito em prol do nacional, que eu acho que é correto das duas campanhas. As duas campanhas criaram palanques fortes em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, e muito importante. Agora, a realidade é que você tem um governador que não era muito conhecido, que é o Rodrigo, não era nada conhecido, aliás, porque ele era o vice, e ele tem conseguido, como incumbente na campanha dessa coisa tradicional, se tornar conhecido, não aumentar a sua rejeição, e ele está caminhando, eu acho que, para uma execução muito boa de campanha. O Rodrigo, ao contrário do que a gente olhava na fotografia. E aí, a gente vai ver o que ele vai fazer no segundo turno com relação a Bolsonaro. Eu não vejo incentivo para ele também de fazer o Bolsodrigo, como é que chamaria isso? É, exato. E aí, parece muito claro que só tem uma vaga no segundo turno, Haddad, acho que praticamente, não sei que aconteça uma catástrofe, está garantido. Eu diria que pode acontecer qualquer coisa em São Paulo. Se você olhar espontânea em São Paulo, a gente vai ter pesquisa como você disse. É como você disse, a gente vai ter pesquisa agora, daqui a dois dias, a gente tem a pesquisa, exame e ideia. É São Paulo e Rio de Janeiro, mas ainda tem um nível de indecisão muito alto na espontânea. É verdade. Então, ainda pode ter muita reviravolta. Se não tem emoção na nacional, nas estaduais, São Paulo e Rio, tem emoção. Agora, se mimetizar ou reproduzir em algum grau a disputa nacional, esse segundo turno disputado, ou a vaga no segundo turno, uma imaginando com Haddad até hoje, o que as pesquisas indicam até hoje, a próxima disputada entre Rodrigo e Tarcísio, seria uma catástrofe para Bolsonaro não ter Tarcísio no segundo turno, que aí ele fica sem palanque eleitoral no maior colégio eleitoral. E a tendência de Rodrigo, eu enxergo, é querendo não nacionalizar a campanha. Vai ter dificuldade de não nacionalizar, a gente sabe como é que é isso, mas ele faz a campanha dele desde o início, dizendo que o mais importante é São Paulo. Então, ele tem feito essa campanha desde o início. Marcelo, eu não quero fechar essa rodada de análise sem antes perguntar para você um tema que tem sido muito discutido, que tem estado em pauta no debate público, principalmente depois da última semana, quando os principais institutos mostraram algumas diferenças entre projeções de votos, entre fotografias no momento. O IPEC e Datafolha sinalizaram um aumento da distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno e a Quest mostrou um encurtamento, fechamento dessa boca de jacaré como vocês usam nesse jargão. Oito pontos de diferença, sendo que Datafolha mostrou 12, acho que IPEC chegou a mostrar 15 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro. No fim de semana você teve péssimo mostrando acho que 10 pontos de diferença no sábado e vocês agora mostrando esse leve crescimento do Lula de 41 para 44. Explique para a gente um pouco essas diferenças de metodologia, até porque as pesquisas têm sido muito atacadas por bolsonaristas que descredibilizam e obviamente usam isso como arma política porque o candidato deles está em segundo lugar. Explique para a gente essas diferenças de metodologia e por que apesar dessas diferenças não quer dizer que falte credibilidade a um determinado instituto em detrimento de outro. Por favor. Olha Amanda, é o que você falou, a gente nunca teve do ponto de vista de pesquisa eleitoral uma eleição tão escrutinada como essa. A gente acompanha aqui são mais de 20 institutos fazendo com alguma regularidade pesquisas eleitorais. Quando você olha para agregadores de pesquisa, por exemplo, que é uma ferramenta que se popularizou aí nessa eleição, os órgãos de imprensa aí tem vários, vocês vão observar que de 21 institutos você tem 18 mostrando mais ou menos um cenário e 3 mostrando outro cenário. Então, a chance probabilística da gente ter 18 institutos errando e só 3 acertando é muito pequena. Eu costumo sempre brincar que não tem uma reunião semanal dos diretores de institutos de pesquisa para cada um combinar como é que a pesquisa vai ser feita. Cada um faz seu trabalho da melhor forma possível com a seriedade que o tema requer. O que a gente tem visto de diferença, a rigor, se você olhar para questões de limites e de margem de erro, porque quando a gente fala de diferença entre um candidato e outro, no limite da margem, essa margem vai para 4 pontos, porque um instituto que apresente 15 pontos de vantagem para um candidato, esses 15 pontos na margem de erro, no limite da margem de erro, poderiam ser 11. O 9 que nós mostramos hoje, no limite da margem de erro, poderiam ser 13. Estou falando aqui de maneira hipotética, claro. O que a gente viu na última semana, até o início da semana passada, era uma tendência, e várias pesquisas indicaram isso, uma tendência de uma certa estabilidade com algum pequeno fechamento ali da chamada boca do jacaré, que é a vantagem do Lula para o Bolsonaro. Da semana passada para cá, a gente já teve pesquisas indicando, do final da semana passada para cá, e incluindo a nossa divulgada hoje, que essa tendência aparentemente ou se estabilizou ou se inverteu e as diferenças começaram a abrir um pouco novamente. a gente tem notícias até de pesquisas de trecnes não registrados que também identificaram essa tendência. Claro que aqui a gente não pode falar de números porque não são pesquisas registradas no TSE. Agora, as diferenças básicas que a gente tem visto aqui, na maioria dos institutos, é em relação a ter ou não o controle de renda, algum tipo de controle de renda, seja no campo, seja na ponderação, do perfil de renda dos eleitores. A gente tem um problema no Brasil hoje que é um censo defasado, o censo do IBGE que está sendo refeito agora, é um censo de 2010 e nesses 12 anos, obviamente, que o perfil de renda da população, o perfil da população de maneira geral, o perfil sociodemográfico mudou e a gente tem que tentar atualizar esses dados, a gente tem bases do TSE para fazer isso e a maioria dos institutos usa, obviamente, dados da PNAD contínua, que é uma pesquisa, como pesquisa ela tem uma margem de erro, mas é uma pesquisa oficial do IBGE e, enfim, eu brigo sempre que o ótimo é inimigo do bom, né? Enfim, se a gente tem um censo de 12 anos, mesmo que seja a PNAD seja uma pesquisa, é mais confiável a gente usar padrões da PNAD para entender qual é a distribuição por sexo, por idade, por escolaridade, por renda dessa população, para a gente tentar atualizar as amostras. Há institutos, eu não vou aqui citar nomes, mas há institutos que controlam essa variável de renda e há institutos que não controlam. Os institutos que não controlam são os que têm dado essa diferença um pouco maior na boca do jacaré porque tem pego em seus campos um percentual maior de eleitores de renda familiar de até dois salários, o que a gente chama de eleitor de baixa renda. Então, há institutos que chegaram a pegar 57%, 49%, nós trabalhamos com o padrão ali da PNAD contínua que é de 44%. Então, isso sozinho, já explica, se a gente ponderar esses resultados de margens mais largas por uma distribuição de renda como a utilizada pela PNAD, a gente vai ver que a diferença encurtaria um pouco. Mas, na prática, o filme que está sendo contado é muito parecido. As fotografias têm pequenas diferenças, umas vão estar mais focadas, as outras um pouco mais desfocadas, a gente só vai saber disso no dia 2, quando o TSE totalizar os votos, mas, na prática, a gente tem visto um filme mais ou menos estável que durante um período encurtou a diferença e agora, nesse passado mais recente, nesses últimos dias, aparentemente, a diferença começou a ampliar. A gente vai ter de novo uma semana cheia de pesquisas, tem mais pesquisas do IPEC, divulga hoje, a gente tem pesquisas na quarta-feira, na quinta-feira, enfim, a gente vai poder observar e cada um fazer o melhor acompanhamento. Eu sempre indico, eu trabalho com pesquisa, é claro que confio bastante no trabalho que nós fazemos, mas o ideal é você olhar para todas as pesquisas, tentar extrair dali como é que está o cenário e se você, olhando para todas elas, é difícil que todas estejam equivocadas e que a gente tenha um cenário muito diferente, como algumas pessoas têm dito, de Bolsonaro vai ter 60% dos votos, é quase impossível que uma pesquisa de institutos mais renomados com alguma tradição não tivesse pego isso nos seus campos. então acho que o cenário é bastante consolidado, a gente tem um cenário de Lula e Bolsonaro indo para um provável segundo turno, vamos acompanhar, estou me arriscando aqui, duas semanas, hoje em dia com a velocidade de informação que a gente tem, é muito tempo, mas enfim, a gente tem dois candidatos indo provavelmente para um segundo turno e a gente vai ter uma eleição de rompimento de paradigmas, vocês falaram aí há pouco, a gente vai ter uma eleição, a gente nunca teve uma eleição em que houve a virada, então se Lula chegar na frente do primeiro turno, em tese, pela tradição de eleições presidenciais no Brasil, ele confirmaria a sua vitória, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve uma eleição presidencial de reeleição onde o presidente não conseguiu se reeleger, Fernando Henrique, Lula e Dilma conseguiram se reeleger, a reeleição foi criada ali para a eleição de 98, ou seja, um desses dois paradigmas vai ser rompido nessa eleição desse ano, a gente vai ter que ver qual deles que vai cair aí por terra, uma coisa que nunca aconteceu sempre acontece a primeira vez e vai ser a primeira vez que uma dessas vai acontecer. É, teremos uma primeira vez um ineditismo contratado para essa eleição de qualquer forma, isso é verdade, Marcelo, e aí de novo volta aquele ponto da Sila, é uma eleição muito mais sobre Bolsonaro, justamente por esse rompimento de um dos dois paradigmas, do que talvez sobre Lula ou sobre o PT. Pode acontecer também de um governador do Rio Grande do Sul ser reeleito, apesar de ele não ser governador, é uma reeleição que não é uma reeleição, mas pode acontecer, é outro paradigma para a gente prestar atenção. Que pode ser rompido, é verdade, no caso do Eduardo Leite que lidera as pesquisas do Rio Grande do Sul. Nunca um governador no Rio Grande do Sul se reelegeu e ele está com chance. É verdade, e uma disputa para o Senado acirrada lá também, tem a Anamélia, tem o Livio Dutra, tem Morão, vamos ver, também vai ser uma eleição interessante de se acompanhar. Sila, só para pegar uma carona e já nos encaminhando aqui para o final, as suas últimas ponderações, depois as últimas ponderações do Marcelo, sobre isso que ele aponta, que é o seguinte, uma coisa que eu estava conversando com o Murilo de Aragão que eu achei que ele foi muito feliz nessa descrição que ele fez, a gente vai ter que contar a história nessa eleição também do eleitorado desmobilizado. Porque por um lado a gente viu isso que o Marcelo chamou a atenção, Bolsonaro sempre repete que é o eleitor, ele tem esses apoiadores fiéis que vão aos comícios dele, que o acompanham, que se mobilizam e provocam aquelas multidões nas suas como o 7 de setembro, mas ao mesmo tempo isso não se traduz nas pesquisas, ele chama isso de data povo e diz que é isso que vai elegê-lo, mas os institutos todos apontam, todos de credibilidade, lógico que há umas pesquisas compradas por sócios ocultos que apontam Bolsonaro na frente, mas estou chamando aqui dos institutos sérios que fazem um bom trabalho, renomados, que apontam Lula na frente por uma maior ou menor margem. Essa diferença então da desmobilização, mas que aponta para essa frente, essa vantagem do Lula no primeiro turno e também no segundo turno. Para que diferença você faz entre essa mobilização que o Bolsonaro inquestionavelmente provoca nas ruas, gera essas multidões, e esse eleitor mais desmobilizado que tem votado no Lula? Olha, não existe correlação entre gente na rua, comício, esse tipo de coisa, e voto. E aí eu dou o exemplo de 1998 na reeleição do Fernando Henrique, acho que ele não fez um único comício, não me lembro dele fazer comício, não foi a debates e foi reeleito. Então, a capacidade que você tem de mobilizar pessoas na rua não tem uma relação com intenção de votos. E o próprio Trump e Biden agora, os comícios do Biden eram coisas mortas, mornas, e ele se elegeu e o Trump provocava aquelas multidões e não conseguiu. O Datapovo é uma expressão que visa desacreditar o, eu diria, o mais tradicional hoje dos institutos, que é o Datafolha. A gente tem que lembrar que, acho que até o último ciclo, você tinha ali Ibope e Datafolha como os institutos que forneciam pesquisas públicas e hoje você tem essa meria de institutos, mas o Datafolha ainda é o instituto mais... Tradicional. Mais odiado. A Globo e o Datafolha têm essas referências sempre no bolsonarismo. Então, é o tal do Datafolha, mas não existe uma correlação. E a gente tem que lembrar também que esse ano você tem muitos problemas de segurança, de violência política que nós não tínhamos nas eleições brasileiras. A gente teve, obviamente, o lamentável caso da facada no último ciclo, mas a gente não tem eleições aqui como você tem na Colômbia, como você tem no México, em que a violência política é parte do enredo ali da eleição. Esse ano a gente tem, portanto, tem uma preocupação muito grande também na campanha do ex-presidente Lula com relação a esse tema, visto que o presidente Bolsonaro tem uma segurança de presidente, o ex-presidente Lula tem uma segurança de candidato e de ex-presidente é bastante diferente. Embora possa acontecer, não queremos de forma nenhuma que aconteça, pode acontecer com qualquer um dos dois um ato de violência do jeito que está a eleição esse ano. Então, acho que os eventos de rua também, eles não têm tido a importância que tiveram em outros ciclos. De qualquer forma, não tem uma correlação, respondendo objetivamente a sua pergunta. E, Marcelo, para as últimas, então, considerações, Sila, também, se você quiser fazer mais alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre o que devemos ficar atentos nessas duas semanas, nas duas campanhas. Então, vou só voltar para Sila um minutinho, Marcelo, aí você encerra a nossa rodada de debates. sobre o que você vai prestar atenção, sobre o que você vai se debruçar nessas próximas duas semanas, Sila? Olha, acho que, como o Marcelo falou, são duas semanas num momento de redes sociais de velocidade de informação. É importante a gente ficar atento, porque muitas coisas podem acontecer. No entanto, Amanda, não é uma campanha de debates, de eventos. A gente teve um único debate presidencial. Acho que deve ter mais um, o da Globo, o último. Exatamente, porque nesse do dia 24 que estava marcado, parece que não vai acontecer, o da Globo, o Lula diz que vai, o Bolsonaro diz que vai decidir no dia anterior ao debate. Fica um pouco o dilema do prisioneiro, que as campanhas, inclusive, não se conversam, ao contrário de campanhas anteriores. Eu me lembro de campanhas, sei lá, Dilma e Aécio, que eram campanhas de muito empate. Eles combinavam. Nessa campanha não tem esse tipo de conversa, mas tem poucos eventos. Então, quando a gente vê, voltando um pouco para trás, o crescimento de Ciro e Simone, eles foram expostos nas sabatinas, no debate à população. A gente não vê outros casos até o final da eleição nessas duas últimas semanas. É uma eleição de embate e não de debate. Agora, eu acho que o que tem que ficar atento é isso. A gente ainda tem um voto volátil de mulheres, eu acho que é um voto para a gente prestar atenção, um voto de classe C e o voto do Ciro. Eu acho que pode haver alguma mudança desses votos e a aglutinação do voto antipetista que acontece sempre na reta final. Não me parece que vai ser alguma coisa de arrancada, como foram em outras eleições, mas ele ainda pode acontecer em benefício do Bolsonaro, eu creio, até o final do primeiro turno. Provocando um resultado mais estreito do que as pesquisas têm apontado agora. Eu prestaria atenção nisso. E você, Marcelo, ao que você vai ficar atento nessas duas últimas semanas? Algum evento que possa mudar esse panorama que a gente vê hoje? Amanda, eu acho que a gente tem a questão do debate, o debate da Globo na quinta-feira, que é justamente o período ali onde o eleitor que ainda, esses 18% que estão dizendo que não estão convictos da escolha que estão fazendo hoje, onde o eleitor vai ter que decidir, vai chegando perto da eleição e, bom, tá bom, eu vou votar no candidato que eu estou declarando que eu vou votar ou eu vou mudar. Então, e o debate da Globo pelo que foi pactuado aí entre a emissora e as campanhas, será que a gente, caso algum candidato não vá, a gente vai ter aquela velha figura do púlpito vazio, né? E perguntas poderão ser feitas para o candidato que não comparecer. Então, isso talvez... É a primeira vez que vai acontecer. A pergunta, né? A pergunta para o púlpito vazio. Nas últimas eleições, nas últimas eleições, isso não tinha o púlpito vazio e não tinha pergunta. O candidato só não comparecia. E isso parece uma besteira, parece um detalhe, mas não é, porque na reta final, né? Imagina você fazer perguntas duras para um determinado candidato, seja ele, Lula, seja Bolsonaro e o púlpito vazio ficar vazio, ele não responde e o outro candidato ainda tem a réplica ali para falar sobre aquilo. Então, acho que o debate e com uma audiência grande, né? A gente não tem no Brasil o hábito, né? De pulso. Tem alguns pulso, mas quando é uma emissora de TV, um jornal, um portal, mas pulso de televisão, né? Onde a audiência é muito grande e o debate da Globo é o único dos debates que tem uma audiência mais relevante. Então, a gente vai precisar observar essa questão. Eu estou com a Cira, essa questão desse eleitor menos convicto, né? Esse eleitorado de classe média, esse eleitorado do sudeste, aonde tem essa questão da rejeição ao PT muito forte, tanto que os dois estão ali, né? Um passa um, o outro passa o outro, enfim, e estão empatados, embolados nessa região. A gente está falando ali de 43% do eleitorado. E parece que no sul está muito consolidado uma vantagem do Bolsonaro, no nordeste muito consolidado, uma vantagem ampla do Lula, no centro-oeste uma vantagem do Bolsonaro, no norte, uma vantagem do Lula e os dois mais ou menos empatados ali no agregado. E o sudeste, eu acho que vai definir. E aí, se a gente tiver segundo turno, vocês falaram das questões estaduais, aí a gente vai ter que olhar para questões muito importantes, porque, por exemplo, se o Zema ganhar a eleição em primeiro turno, as pesquisas hoje apontam isso, a gente não terá eleição, não terá aquela disputa, aquela mobilização do eleitorado em Minas. e vamos lembrar que em 2014, onde o Aéz foi ali por uma diferença pequena, o Pimentel, que era o candidato da coligação da Dilma, tinha sido eleito no primeiro turno e não teve campanha em Minas. Se o Tarcísio, eu acho que é uma incógnita, concordo com a Sila, quando a gente tem, em pergunta espontânea, essa altura do campeonato, mais de 40% dos eleitores que não votam em ninguém, a gente tem muito espaço para mudança. O Tarcísio tem força para ir ao segundo turno pelo eleitorado bolsonarista, mas se de repente o Rodrigo reagir e algumas pesquisas começaram a mostrar isso e for com o Haddad para o segundo turno, o Bolsonaro fica sem palanque em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Um colégio eleitoral menor, mas Brasília, de onde eu estou falando aqui, gravando com vocês, o candidato bolsonarista deve ser eleito também no primeiro turno, todas as pesquisas estão apontando isso. E o Bolsonaro é bem forte aqui em Brasília, é um colégio eleitoral menor, claro, mas enfim, numa disputa acirrada de segundo turno, cada voto é cada voto e se você não tiver ali uma mobilização do eleitor, a abstenção costuma subir um pouco. Isso pode, de alguma maneira, prejudicar aquele candidato que não está mais mobilizado. Então, eu olharia muito também para o desempenho dessas campanhas estaduais nessa reta final. A própria abstenção, né, Marcelo, tem sido uma coisa que a campanha do ex-presidente Lula tem martelado bastante, porque tradicionalmente eles mostram que essa abstenção é maior nas classes menores. Então, tentando mobilizar esse eleitor para que ele vá votar em busca daquele voto útil e também da garantia do voto de quem já vota em Lula que compareça às urnas no dia 2 de outubro, no domingo, no outro domingo, para que já dê esse voto no primeiro turno. Tem vários temas importantes e interessantes. Vamos ficar de olho em todos eles, mergulhar nesses números novamente na segunda-feira que vem, torcendo para que venha ainda mais uma pesquisa antes do dia 2. Pouco antes, tenho do IDEA também, semana que vem, nacional. Isso. Só lembrando que a abstenção favoreceu a Dilma em 2014. A gente olha também para a abstenção de uma outra forma, porque o eleitor de mais baixa renda ele tende a ir mais a votar, porque ele depende mais do governo. Então, ele não quer ficar em dívida com alguma coisa. E a gente fala que é muito barato você não votar, mas depende de quanto dinheiro você tem, e o que é barato. Quer dizer, o quanto você quer desperdiçar um dinheiro só para não ir votar. O que a gente está vendo nesse ciclo é uma intenção das pessoas até aqui de irem votar. Eu acho que em eleições muito polarizadas, quando você não quer que o outro ganhe, um interesse maior. Acaba que você vai votar, porque, na verdade, as pessoas estão votando do contra. É uma eleição que você está votando para o outro não ganhar. Muito menos para o seu candidato, mas mais para o outro não ganhar. agora eu concordo plenamente com o Marcelo que o eleitor fica menos engajado num segundo turno em que não tem uma disputa estadual. Então, esse é um risco. É verdade. Só para complementar, vai lá, Marcelo. o país, mas ela foi de 22 no Sudeste e de 19 no Nordeste. Ela foi menor no Nordeste. Justamente por isso que a Sila está falando. É um eleitor que depende do auxílio, que depende do governo e que talvez esteja com mais gana de sair de casa para ir votar do que o eleitor do Sudeste que talvez rejeite os dois candidatos. Enfim, a gente vai ter que ver como é que isso vai se comportar nessa eleição também. Agora, a maior emoção é no Sudeste, sem dúvida nenhuma. Você vê que os candidatos não saem daqui. Não saem daqui. Agora, o Lula foi para o Sul, o Bolsonaro foi para o exterior, mas eles voltam para o Sudeste. Vai estar reta, afinal, vai ter que ser aqui de qualquer jeito. Lembrando só os números. Hoje, eles estão empatados, mas a gente até viu esses números na rodada passada, Marcelo. O Bolsonaro, no segundo turno, ganhou com 68 em São Paulo, acho que 68 no Rio e 60 em Minas. Ou seja, além de não empatar, ele ganhou e ganhou com uma folga significativa. Ou seja, ele precisa dessa arrancada final no Sudeste, mas uma arrancada com muita força para poder se sobrepor à vantagem de uns 9 milhões de votos. Marcelo, acho que você fez essa conta na semana passada que o Lula tem no Nordeste. Mas aí, cada ponto percentual no Sudeste também significa milhões de eleitores. Enfim, vamos ver aí essa conta, como é que fica essa matemática. Não é meu forte, a gente pede para o Marcelo fazer de novo na próxima vez. Temos mais uma rodada. Temos mais uma rodada. Tem muita coisa para acontecer. Obrigada, Sila. Obrigada, Marcelo. Muito bom conversar com vocês. Obrigada pela sua audiência também. Segunda-feira que vem temos um encontro marcado aqui nessa mesma hora. Não deixe de participar porque aí estaremos na retinha final da eleição.